Aí pessoal, eu resisti, o que eu pude, mas eu cedi. Acabou aquela instalação, torta, fora do prumo e sofrendo com aqueles níveis, né? Eu utilizava essas trenas antigas que tinham nível de bolho aqui, olha o tamanhinho disso. Agora não, com o nível a laser eu tenho o prumo e tenho o nível. Acabou, não tem mais desculpa. E a gente pode utilizar para várias aplicações. Instalação de quadro, instalação de piso, instalação de cortes de peças que você vai colocar uma coisa em cima da outra. Você marca aquela peça com o laser, põe em cima, marca por cima da peça e faz o corte perfeito no orifício que está embaixo da peça que você está apoiando sobre o orifício. Você pode fazer uma série de coisas utilizando o nível a laser. Vou apagar a luz aqui só para você enxergar melhor aqui. Eu acabei de instalar esse espelho aqui no quarto. Ele está no prumo e aquela ponta ali eu deixei bem onde cruza o prumo com o nível. E ele está nivelado e está no prumo. É isso aí. Beleza? Então, segue a dica. E aí E aí Obrigado.